e fala galera do garagem rj seja bem vindo ao canal fica comigo até o final estamos aqui na bmw bem rio para mostrar o novíssimo bmw ix2 está aqui disponível para venda olha que bacana esse carro só dentro panorâmico retrovisor eletrocrômico esse carro aqui é 100% elétrico então você que quiser um elétrico com design moderno bonito mas se o ver cupê é este carro aqui pessoal estamos na concessionária bm rio você que tiver interesse em adquirir seja esse bmw ou mini cooper pessoal pode entrar em contato conosco que a gente linka vocês com a concessionária aqui embaixo vai estar aparecendo o whatsapp da equipe do canal 21 982552956 linkamos aqui para vocês aqui com a loja fechou pessoal aqui é super gente boa gerente henrique consultora já que conhece a gente aqui e olha esse carro iluminação ambiente é tudo azul som da harman kardon o carro fino pessoal aqui ó acabamento soft essa costura aqui ó nesse espécie de um triângulo né tem um x aqui tudo em couro a porta do carro rebatimento elétrico do retrovisor ali tem aqui o alerta de ponto cego detalhe aqui dos vidros é tudo elétrico um toque desce um toque sobe e secamento que aço escovado nessa moldura aqui da porta aqui o acendimento do farol que já é automático e aqui você baixa o volante altura e profundidade aqui detalhe do alerta que o botão de alerta fica aqui aqui o freio de mão câmbio é que você liga e desliga o carro aqui você tem modos de condução aí você tem ali o my mode modo esporte tudo mais aqui auto hold e aqui configurações né de assistência de condução você tem assistência do motorista propulsão parte de recarga aqui você aperta ele já abre esse porta-objetos chique né aqui outro porta-objetos na parte inferior esse carro só tem cerca de 313 cavalos de potência esse carro é 100% elétrico aqui você tem a tecla boost onde ele vai ter força total a maçaneta nesse estilo vazado é bem chique o carro pessoal esse carro tem a plataforma UKL 2 série U10 ele tem dois motores elétricos um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro ambos tem cada um 190 cavalos 25,2 de torque somando os dois motores pessoal você tem 313 cavalos 50,4 de torque e a capacidade da bateria desse carro de 64,8 kilowatt hora tração integral lateral esse carro tentação x-drive pessoal a parte de recarga desse carro fica aqui do lado direito e aí você tem corrente alternada e corrente contínua aqui na corrente alternada 22 até 22 kilowatt hora na corrente contínua até 130 kilowatt hora aqui embaixo a gente deixou a parte do carregador dele é esse plug aqui que é onde você vai carregar o carro e quando você colocar esse aqui é o do de corrente alternada ele vai acender o led por debaixo que são só dois clubes é o de corrente contínua que é o de carga rápida aqui ele está carregando ó se eu tirar ele não sai para eu tirar o plug eu tenho que pressionar aqui ele vai acender o ledzinho ali e você puxa e ele já libera o plug aqui do carro muito bacana né e aqui tem os leds de indicação aí de como está o nível de recarga pessoal faça suspensão independente de marca que funciona a dianteira e dependente multibraços na traseira 0 a 105,6 segundos com velocidade máxima de 180 km por hora aqui temos esse pequeno spoiler né que quando o carro em outra cor ele continua black piano no caso aqui como o carro é preto fica tudo numa cor só olha que bacana detalhe das lanternas ó bem chique né e aqui vou mostrar a parte do capô antes do consumo de acordo que o método faz 38 na cidade 33 na estrada e x2 letra e se o carro já é 2025 aqui a parte interna você tem aqui embaixo puxa duas vezes os pedais ó do carro parte de iluminação banco elétrico detalhe do teto do carro tem duas memórias o banco do motorista aqui você abre o porta malas do carro eu vou mostrar aqui a parte do motor elétrico né um dos motores na verdade que você tem aqui a parte da dianteira aqui é logo da BMW com esse arco azul e você puxa aqui e você consegue ver aqui a capa que protege aqui toda a parte do motor elétrico tá aqui debaixo ó essa capa é justamente para você não ter acesso e evitar aí né de poder levar um choque por exemplo tá mas muito bacana o acabamento do carro né todo bem construído esse led aqui também ó que vem na grade do carro aqui câmera frontal tem aqui a plaquinha do assistência de o ACC né assistência de colisão frenagem de emergência aqui ó o BMW no farol todo full led o farol deste carro aqui manta acústica é muito bacana um baita produto a dirigibilidade desse carro é muito legal agrada e aqui detalhe para vocês das rodas e olha aí a medida 245 40 aro 20 pneu é um brindstone freio disco na dianteira na traseira aqui a logo M né esse carro vem com kit M Sport aqui ele tá lá da parte da parte traseira iluminação ambiente o carro bancado o acabamento se repete também na porta traseira aqui saída de ar-condicionado entrada USB do tipo C pessoal falando que dimensões esse carro tem 455 de comprimento 2 e 69 de entre eixo esse carro também possui 184 de largura e eu e 56 de altura eu só estou aqui no banco traseiro tem um espaço para cabeça estou bem confortável detalhe do teto solar panorâmico aqui ó pqp com iluminação tem essa redinha aqui e ali o tem iluminação né pqp cara é bem confortável carro o harman kardon aqui ó ele acende na porta do carro muito chique né que você puxa o apoio de braço com porta copos e apesar de você falar mas eu tenho esse caimento cupê ele não atrapalha pessoal pelo menos para mim tá se você deixa descer um pouco mais o corpo fica mais envolvente aqui o carro né gostei pessoal eu já tive a oportunidade de andar na ix1 digamos tem o mesmo powertrain desse carro aqui né com muito mecânico tração integral mas trazendo os cavalos e é muito divertido pessoal é muito agradável é prazeroso de guiar esse carro aqui o banco faz massagem vou mostrar a vocês pessoal porta-malas desse carro você pode abrir por isso aqui na chave ou por gesto 525 litros é o volume do porta-malas esse carro tem um peso um pouco mais de duas toneladas se não me engano dois mil e vinte quilos olha aí tem esse porta-objetos aqui né ali parte da bateria esse carro não tem step apenas kit de reparo e aí vou mostrar para vocês aqui a parte do painel conjunto de do banco com massagem enfim bem legal ali estamos a bordo aí você vem aqui ó na deixa eu ligar o carro ó ligou é como é que você sabe que ele ligou ele faz esse barulhinho de iniciar alguma coisa né o volante aí você sabe que tá ligado tem redap display esse carro tem redap display temos aqui as funções eu acho eu ligar que o ar condicionado vamos ver aqui ó conforto do banco aí você vem aqui no conforto do banco massagem apenas para o motorista tem aqui ó massagem dos bancos aí você escolhe ó tá nesse aqui ativante tem o relaxante o revigorante e o energizante ó e é bom para caramba meu deus do céu eu estou extremamente aqui confortável bordo do banco do carro sem vontade de sair é impressionante que produto bom pessoal que produto bom não adianta pessoal não é porque eu gravo aqui na bmw não mas os produtos da bmw cara assim são carros muito incríveis muito tecnológicos eu não sou nem muito fã de carro elétrico mas também não é que eu sou hater mas eu particularmente não curto muito carro elétrico né eu não compraria hoje provavelmente mas se eu tivesse mais de um carro ou o x1 ou principalmente o x2 que eu acho mais bonito eu compraria cara para você usar no círculo urbano viagens mais próximas são carros muito legais muito legal vale super a pena esse carro se eu não me engano tá custando ele por cerca de 460 480 mil o preço vai estar na descrição desse vídeo tá pessoal mas é um carro bem legal deixa eu desativar aqui a parte da massagem iluminação interior dá para você trocar botar aqui na rádio e olha para vocês podem ver é ó e o som e cara o som mercado e muito muito bacana tô isso pessoal espero todo leio já deixa o like se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos Tá aí, nosso Instagram Arroba GRJ021 E meio do canal GaragemRJDigital21 ArrobaG1000.com E o contato da consultora já que também vai estar na descrição desse vídeo Valeu galerinha